O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento sobre a aplicação da nova lei de improbidade. A lei de improbidade, sancionada por Bolsonaro depois de passar pela Câmara e pelo Senado, diferencia o crime de improbidade cometido com intenção daquele cometido por erro técnico. Neste caso, a nova lei isenta o gestor de responsabilidade. Na prática, a decisão do STF abre brechas para que réus de casos ainda em julgamento sejam beneficiados. A nova lei também reduz o tempo de prescrição, dando prazo menor para que os crimes sejam denunciados. Por seis votos a cinco, ela não poderá ser aplicada a casos já concluídos. E por sete votos a quatro, poderá ser aplicada aos casos que ainda estão em julgamento. São milhares os processos relacionados ao tema no país que esperavam o posicionamento da Suprema Corte. A decisão sobre o caso específico de uma procuradora julgada por suposta negligência na função tem repercussão geral e deve ser aplicada a partir de agora pelos juízes em causas semelhantes. A improbidade administrativa é a conduta desonesta que atenta contra os princípios da administração pública, causa prejuízo ao erário e resulta no enriquecimento ilícito dos agentes públicos. Obrigado. Obrigado.